Essa corrida só nasceu O meu sonho de sempre acontecer Agora que eu vejo, criei asas e voei A fonte de água vivo, o tesouro escondido Pode o que é que eu achei Eu não preciso de cerveja para ser feliz Hoje eu sempre sou do jeito que eu sempre quis Agora eu não preciso mais enganar ninguém E o que vão pensar de mim eu não tô nem aí Se estão todos no buraco, não sou eu que vou cair Agora eu sigo e me faço feliz Só por você que tudo eu deixei Era tudo o que eu queria Eu só não te conhecia Só de saber Quem é você me faz Só por você que tudo eu deixei Era tudo o que eu queria Eu só não te conhecia Só de saber Quem é você me faz Essa corrida só nasceu Depois que eu abri minha cabeça O preconceito foi embora Mandei junto com a tristeza A adrenalina rola então Agora eu sou cristão E era o meu sonho de sempre acontecer Agora que eu vejo Criei essas e voei A fonte de água vivo O tesouro escondido Pode crer que eu achei Só por você que tudo eu deixei Só por você que tudo eu deixei Era tudo o que eu queria Eu só não te conhecia Só de saber Quem é você me faz Só por você que tudo eu deixei Só por você que tudo eu deixei Era tudo o que eu queria Eu só não te conhecia Só de saber Quem é você me faz Eu só pensei Bebo Só por você que tudo eu deixei Era tudo o que eu queria, eu só não te conhecia Só de saber quem é você e faz Só por você que tudo eu deixei Era tudo o que eu queria, eu só não te conhecia Só de saber quem é você e faz Ser feliz demais Eu sempre quis, só não sabia que era você Eu sempre quis, só não sabia que era você Eu sempre quis, só não sabia que era você e faz